Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E chegou o dia 21, a Lissa está fazendo um aninho. E como vocês pediram, eu vou fazer o vídeo separado da decoração e da festinha dela, tá? Então já deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito, comenta. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? Então se vocês quiserem saber tudo como a gente vai montar a decoração, é só vim comigo. Pelo sapéu! Pelo sapéu! Pelo sapéu! Quanta bola, filha! Você conseguiu? Que legal! Meu Deus, quanta bola, filha! Você nunca viu tanta bola assim na tua vida! Você pode escolher qual você quer! Eu não pegou as suas laranjas! Você pode escolher qual bolinha você quiser! Essa tá diferente! Tá amassada! Olha! E essas aqui, você pode jogar tudo! Pode jogar tudo! Um monte, olha aqui! Vou jogar pra fora! Olha quantas! Como é que você vai montar aqui? Uhul! 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 Para de acertar nela! Uhul! Olha lá, agora ela tá se dando a cabeça! Ela achou engraçado assim! Uhul! Uhul! Já ganhou! Uhul! Uhul! Mata! Só não filme eu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, que maravilha obsession! Pai! Que legal! Olha lá atrás tem amarelo Olha aqui Ah, essa daqui é colorida Olha que legal Brilhante Ah, tá cheirando a bola Ai, que cheiroso Então, a gente tá começando com os balão Só que eu comprei demais balão Mas as cores são esse azul aqui Esse amarelo Rosinha Verde e Lilás Aí eles estão enchendo aqui os balão Só que a gente encheu De mais balão azul O arco vai ficar muito grande Aí A gente vai ver o que a gente faz depois Eu acho que no máximo vai ser 16 balão Aí a Gabi tá enchendo os amarelo Eu acho que vai ser uns 16 balão Só pra fazer o arco que a gente vai fazer E aqui Vou mostrar aqui pra vocês Tá meio escuro, peraí Aqui eu botei esse tapete Ó, o tapete, a mesa E eu vou começar a montar aqui o painel com vocês, tá? Ó, gente Coloquei o TNT Fiz simples mesmo E ali a gente vai botar o painel Aí vai ficar bem bonito E Ó, aqui tá os pratinhos Depois eu vou abrir pra montar Os copinhos Aí, aqui tem o guardanapo Aqui é o balão de um ano Que eu vou encher Esse balãozinho aqui, ó Aí, aqui tem esse negocinho pra enfeitar A velhinha dela E eu vou lá buscar mais um negócio pra mostrar pra vocês Então, meus amores Olha que coisa mais linda que eu fiz A nuvenzinha Com esse coraçãozinho E eu vou pendurar aqui no painel Daí Olha que lindo que ficou, gente Depois quando eu montar Eu mostro pra vocês como é que ficou Aí, gente Eu também vou usar pra decoração Esse quadrinho aqui, ó A letrinha A Olha que linda a letra A, gente Liga a luzinha Só que agora tá a dia De não dar pra ver bem, né Vou usar o cofrinho Que ela tem De nuvenzinha E essas Estrelinhas aqui, ó Então eu tô esperando o Lucas trazer outra mesa Pra gente começar a organizar bem certinho A decoração já Que ela tem Que ela tem Ó, gente Coloquei as três nuvenzinhas ali Olha que lindo que ficou Depois a gente vai botar um arco aqui de balão, ó Aí vai tampar a parede, tá? Vai ficar só aqui a decoração Aí Botamos essa mesa ali, ó E eu vou começar A arrumar com as lembrancinhas também Vou lá buscar as lembrancinhas Pra Pra colocar Eu vou lá buscar as lembrancinhas Olha que lindo, gente Enchi Essa nuvenzinha aqui E o número um também E aí o que a gente vai fazer Aqui no chão A gente vai fazer um Ai, como eles falam? Um arco de balão A gente vai pôr aqui um arco de balão E vamos amarrar esses balões em cima Aí a nuvenzinha A gente tá pondo fita dupla face Porque vai cair, gente Que tá vindo muito vento, ó Caiu, tá vendo? Aí a gente colocou Fita dupla face Pra Pra não Pra não ficar caindo, né? Então a Fê já tá trazendo As lembrancinhas aqui Pra gente Organizar tudo bonitinho Aqui na mesa E vai ficar tudo muito lindo E vai ficar tudo bonitinho 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ó, gente, como é que ficou a mesa? Porque aqui nessa mesa vai só o bolo, tá? Ó, vai só o bolo. Então, ó, eu organizei todas as lembrancinhas. Ó, coloquei o quadrinho dela, os enfeitezinhos. Ó, e depois o bolo vai bem ali no meio, só o bolo. Então essa mesa aqui ficou só com as decoraçãozinhas. Daí aqui eu coloquei os copinhos pratinhos, né? Aqui tá a velinha dela. E depois ainda tem esse escoração aqui, coisa mais linda, ó, gente. Vou ver como que eu vou montar aqui na decoração. E aí estamos ainda enchendo os balões. Já estamos na cor verde, ó. Pra tá fazendo o... Falta quantas cores, amor? Duas? Falta o roxo e o rosa. Falta o roxo e o rosa. Daí a gente já vai colocar os balões aqui. E vamos fazer os balões aqui no chão. Pra colocar os outros, aqueles balões de nuvinho número um. Eu botei debaixo da mesa porque tem muito vento, gente. Muito vento mesmo. Pra gente tá... Fazendo aqui no chão uma decoração, sabe? Ai, vai ficar muito fofinho. A aniversariante tá aqui, ó. Tá brava. Tá brava. Quer a mamãe? Mamãe vai pegá-la um pouquinho. Agora a gente tá fazendo o arco. Olha que lindo que vai ficar, gente. Olha que lindo. Que vai ficar. Falta só colocar o azul. Aí a gente vai colocar lá na... No painel lá. Sabe? Vai ficar muito fofo. Olha que lindo, gente. Aqui ficou o arco. Olha que fofo. Aí a gente vai montar o arco ali em cima. Já vamos montar aqui com vocês. E aqui no chão a gente tá fazendo outro arco. Só que menorzinho. Tá vendo? O menorzinho. Pra gente montar o número um e a nuvenzinha. Ai, vai ficar muito fofo. Ficou. Ficou. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti